E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o ciclo de vida da bateria de uma moto. Você vai saber quais os tipos de bateria existentes no mercado, como prolongar a vida útil da sua bateria, como identificar os sinais de que a sua bateria está chegando no fim, como fazer a manutenção de forma correta. Além disso, eu vou falar para vocês o que é CCA, o que é RC, o que é e qual a diferença entre voltagem, tensão e corrente. E para finalizar, eu vou mostrar para vocês como executar um teste de forma correta na bateria da sua moto, utilizando um ferramental adequado. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Brasil Duas Rodas. Aqui você vai encontrar dicas de mecânica, pilotagem defensiva, dicas de viagem, review de produtos e acessórios para você e para sua moto, além de ficar por dentro das notícias mais importantes sobre o mundo do motociclismo. Então se você considera esse conteúdo importante, são só dois cliques, um para se inscrever e um para ativar as notificações. Deixe seu like, ative o sininho para receber as notificações e claro, deixe seu comentário. O comentário de vocês é o termômetro do canal. O comentário de vocês fomenta vídeos bacanas como esse aqui. Pessoal, esse vídeo tem uma série de informações importantes de coisas que eu faço, de coisas que eu executo, de coisas que eu implemento, de coisas que eu aplico na minha moto. Então pode ser que em algum momento eu falhe ou eu cometa algum equívoco. E isso é perfeitamente normal, considerando que eu não sou um profissional da área ou um especialista no assunto. Dito tudo isso, vamos ao disclaim. As baterias são componentes importantes de qualquer veículo e fazem parte do que eu chamo de componentes de um sistema elétrico. Esse sistema elétrico é dividido em sete partes. Sistema direcional, sistema de ignição, sistema de carga, sistema de força, sistema de iluminação, sistema de partida, sistema de injeção eletrônica. Cada uma dessas sete partes desempenha um papel fundamental no funcionamento de uma moto. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre cada um desses componentes que eu acabei de mostrar, deixe aqui nos comentários qual desses componentes vocês querem que eu fale de forma mais específica. Dentre esses sete componentes que eu acabei de listar, as baterias obviamente se encaixam dentro do sistema de força, já que ela fornece energia para dar partida no motor, alimenta os sistemas elétricos, alimenta os sistemas de iluminação, entre outras funções. No entanto, as baterias não duram para sempre. É importante entender como elas funcionam para que a gente possa manter um bom estado e prolongar a vida útil dessa bateria. Todo sistema ou componente que possui como fonte de alimentação uma bateria, tende a ter um ciclo de vida limitado. E quando eu falo em componente ou sistema, eu estou me referindo a um smartphone, um tablet, um laptop, uma câmera digital, um celular. Estou me referindo até mesmo a uma bateria de submarino. Obviamente que eu estou falando de submarino que possui como fonte de armazenamento de energia, baterias. Aqueles que são movidos a diesel. Ele precisa subir a superfície, ligar os motores geradores. Aqueles motores em funcionamento vão gerar energia. Essa energia vai ser armazenada em bancos de bateria. E ele vai poder desligar os motores a diesel e vai voltar a submergir. E ali ele vai ficar vários e vários dias até essa energia começar a reduzir e ele precisar emergir e repetir esse processo. Esse tipo de bateria, na verdade são bancos de bateria, possuem um ciclo de vida muito maior. 10, 15, talvez até 20 anos só fazendo aquelas manutenções preventivas. Já o submarino moderno vem com energia nuclear que duram 20, 30, 40, 50 anos sem precisar via superfície. A limitação vai ser unicamente para questões de alimentação da tripulação. Mas nós estamos falando de energia elétrica e não de energia nuclear. Aí a página muda, a história fica totalmente diferente. Esse tipo de energia elétrica armazenada em bancos de bateria tende a ser finito. Ou seja, ele possui um fim. Em algum momento ele vai acabar. E você sabe por que isso ocorre? Isso está diretamente ligado ao que nós chamamos de ciclo de vida útil. O ciclo de vida útil de uma bateria se refere ao número de vezes que ela pode ser carregada e descarregada antes de perder sua capacidade de armazenar e segurar a carga. Cada vez que você carrega e descarrega completamente a bateria do seu dispositivo, isso conta como um ciclo de vida útil. E isso vai variar de acordo com o tipo de bateria e a forma como ela é utilizada. Por exemplo, em média o ciclo de vida útil de uma bateria de 7A gira em torno de um ano e um ano e meio. Mas isso vai variar de acordo com alguns fatores. Como por exemplo, variações climáticas intensas. Muito calor, muito frio, humildade. Não adianta. Essa bateria vai durar pouco. Não tem jeito. Vamos dar mais um exemplo, pessoal. Gosto de falar com vocês dando exemplo. Se você tem uma motocicleta que possui vários componentes eletrônicos nela. Por exemplo, você possui rastreador, você possui bloqueador, você possui GPS, você possui carregador de celular. Tudo embutido naquela bateria da moto. Obviamente que todos esses componentes vão consumir mais carga do que o normal. E o que vai acontecer? Essa bateria vai descarregar mais vezes do que essa. Consequentemente, o ciclo de vida útil da minha bateria vai ser bem menor. Eu falei sobre ciclo de vida útil de uma bateria. Agora eu vou falar para vocês sobre os tipos de bateria existentes no mercado. Existem vários e vários tipos de baterias para motocicletas existentes no mercado. Porém, as mais comuns, mais utilizadas em motocicletas, são dois tipos. As que possuem ácido na sua composição. E as que possuem íon de lítio. E dentre esses dois tipos, existem algumas variações dentre elas. Por ter um custo relativamente barato, esse tipo de bateria possui uma popularidade muito difundida. Além de possuir um custo relativamente barato comparado com outras baterias de tecnologia mais avançada. Como por exemplo, as de íon de lítio. Diferente das baterias de ácido com chumbo convencionais. As baterias de gel com ácido com chumbo. Utilizam gel como eletrólito em vez de líquidos. E as principais características são. Manutenção reduzida. Resistente a vibrações. Sem derramamento de eletrólito já que elas possuem gel. E como desvantagem, ela possui um custo um pouco mais elevado. Propensa a sobrecarga. Esse tipo de bateria tem baixa tolerância a variações de corrente. Ou seja, qualquer variação de corrente pode prejudicar esse tipo de bateria. Esse tipo de bateria também possui gel na sua composição. A diferença é que ela possui a tecnologia AGM. Que oferece até 3 vezes mais resistência do que as baterias convencionais. Esse tipo de bateria é perfeito para sistemas avançados tipo start-stop. Ou seja, aquele tipo de bateria que necessita de uma carga mais rápida. Uma energia imediata. E esse tipo de bateria com a tecnologia AGM permite esse tipo de recurso. As principais vantagens das baterias que possuem gel com a tecnologia AGM na sua composição são. Manutenção reduzida, resistências a vibrações, maior vida útil, sem derramamento de eletrólitos. Já que como eu falei anteriormente, esse tipo também possui gel na sua composição. Maior capacidade de fornecer carga. E como desvantagem, ela possui um custo um pouco mais elevado do que a tecnologia de gel comum. É um pouco mais sensível a sobrecarga. Ela possui baixa tolerância a variações climáticas. Muito quente, muito frio, muito úmido. Também prejudica esse tipo de tecnologia. E por último, ela possui a baixa tolerância a variações de corrente. Ou seja, se ela está recebendo energia que a corrente não esteja bem equiparada ali pelo retificador. Esse tipo de bateria com essa tecnologia tende a sofrer impacto em função disso. Baterias de íon de lítio. Sem dúvida, são as melhores do mercado. Isso porque possuem alta densidade energética. São extremamente leves. Possuem uma recarga absurdamente rápida. Uma baixa autodescarga. E um ciclo de vida bem alto. Porém, nem tudo são flores. O custo de uma bateria de lítio é extremamente alto. A minha bateria, que é uma bateria de gel AGM, custou R$170. E na mesma ocasião, no local onde eu fui comprar minha bateria, a bateria de lítio custava R$400. A terceira desvantagem desse tipo de bateria é que esse tipo de bateria requer um carregador específico. Você não pode pegar um carregador que carregaria uma bateria de ácido com chumbo para carregar esse tipo de bateria. Como prolongar a vida útil da sua bateria? Para prolongar a vida útil da sua bateria é muito simples. Eu recomendo algumas coisas que se você fizer, sua bateria vai durar muito mais. Dica número 1. Mantenha sua bateria sempre carregada. Uma bateria descarregada pode sofrer um processo químico chamado de sulfatação. Geralmente esse processo químico acontece em baterias mais antigas. Baterias que possuem como eletróido o ácido com chumbo. E aí você pode estar se perguntando. Edu, o que é sulfatação? As baterias durante o seu uso regular, ou seja, carrega e descarrega, sofrem um processo químico interno que faz com que suas placas comecem a enrijecer, a endurecer, a cristalizar. Só que uma coisa que muito pouca gente sabe ou se sabe negligencia é que quanto mais tempo sua bateria estiver descarregada, mais rápido esse processo de cristalização vai acontecer. E aí como efeito prático, você pode estar se perguntando. O que esse efeito de cristalização, de colação das placas pode influenciar na minha bateria? Simples. Dificuldade de carregamento da sua bateria, na diminuição da vida útil, que é o que a gente está discutindo aqui, na redução da capacidade da bateria, e por último, falha de partida. O que você precisa entender é o seguinte, bateria descarregada por longos períodos é sinônimo de placa colada. E isso se sua bateria for feita de ácido com chumbo. Se for de líquido, é um outro processo. Então você já sabe, se deixar muito tempo sua bateria descarregada, as placas vão colar, você vai ter prejuízo, vai ter que gastar dinheiro comprando uma outra bateria. Dica número 2. Verifique o nível de eletrólito. Para um pouquinho. Quando eu falo verificar o nível de eletrólito, eu estou falando de baterias mais antigas, e não são as baterias seladas. Baterias de hoje em dia, na maioria, são baterias seladas, que você não precisa verificar o nível de eletrólito. São baterias de gel e de gel AGM, ou até mesmo baterias de lítio. Baterias mais antigas, sim. Você vai abrir, vai destampar, vai jogar aquele líquido fora, vai colocar ali uma solução exigida pelo nível da bateria, para recompor o eletrólito que foi retirado. Mas lembrando, esse tipo de processo, você vai fazer em baterias que são antigas, não bateria selada. Bateria selada é uma outra coisa. Dica número 3. E óbvio, mantenha sempre a bateria limpa. Uma bateria limpa é sinônimo que você vai melhorar a vida útil dessa bateria. Uma sugestão simples é você fazer uma solução de bicarbonato de sódio com água morna, para poder fazer a limpeza dos terminais. E aí, simplesmente, você vai pegar o bicarbonato com a água morna, vai jogar sobre os terminais, e vai pegar um pincelzinho, um pincel macio, e vai fazendo a limpeza, para que aquela solução tire toda a zinabre, tire toda a sujeira, tire toda aquela crosta que pode estar prejudicando os terminais da sua bateria. Dica número 5. Mais uma dica importante para prolongar a vida útil da bateria da sua moto. É importante que você verifique periodicamente se as conexões físicas, o polo positivo ou negativo, estão bem presos, estão bem apertados. Conexões frouxas, mal apertadas, podem causar dificuldade na hora de dar a partida, e possíveis danos à sua bateria. E a dica número 6, não menos importante, faça inspeções regulares. Ou seja, verifique sempre toda a estrutura da sua bateria. Verifique o estado de conservação da bateria, verifique o estado de limpeza da sua bateria, verifique as conexões físicas da sua bateria, e verifique os terminais de alimentação da sua bateria. Constatou alguma irregularidade? Sua bateria está zinabrada, está suja, está oxidada? É só executar a dica que eu falei anteriormente. Um pincelzinho, uma solução de bicarbonato de sódio, com água morna, faz a limpeza dos terminais, depois você pode passar um limpo a contato, ali da Vortex, que eu falei que eu indico para vocês, com o link na descrição, e sua bateria vai estar pronta por muito mais tempo de uso. É interessante a gente entender que uma bateria não acaba do nada, do dia para a noite, de uma hora para a outra. A bateria já vai dando sinais que está começando a enfraquecer. Para isso é importante você entender, e saber reconhecer sinais que a bateria já dá para você. A partir desses sinais que ela emite, nós vamos começar a utilizar um componente muito importante, para identificar se realmente, se aqueles sinais que a bateria está mandando, são os sinais reais, que ela já está chegando no fim da sua vida útil. Para isso nós vamos utilizar esse fermento aqui, um multímetro. E para isso você não precisa ter um multímetro caro, basta você ter um multímetro adequado. Esse aqui é um multímetro digital da Minipa, modelo ET2042D. O link com as características desse multímetro aqui, eu vou deixar aqui na descrição para vocês. Mas se você não tiver um multímetro digital ou analógico, para identificar esses sinais, você, a partir das informações que a moto passa para você, você consegue identificar que ela está chegando no fim da sua vida útil. E quais são esses sinais? A dificuldade de dar partida. Você ligou a moto, ela vira o motor com dificuldade? Esse é o primeiro sinal que sua bateria já está começando a fraquejar, já está começando a emitir sinal para você, que ela não está mais aguentando. Em um momento ou outro, ela vai acabar parando. Segundo sinal que sua bateria está chegando no fim da vida útil. A diminuição das luzes. Luzes de painel, luzes do farol, luzes de seta. Você ligou a moto, está andando, sente uma diminuição, ou o painel começa a diminuir a intensidade, a piscar, a luz apaga sozinha, a seta já não funciona como deveria. Sinal que sua bateria também está chegando no fim da vida útil dela. E o último teste, não menos importante, que é o teste com o multímetro. Você vai pegar o multímetro, vai colocar na escala adequada de corrente contínua, e vai efetuar a medição. A bateria por si só já te dá alguns parâmetros que você deve respeitar, e levar em consideração através do teste com o multímetro. E esses parâmetros vai variar com a moto ligada ou desligada. Sendo que uma moto não pode estar abaixo de 12 volts, porque a bateria pode ter problemas, e ela não pode estar acima de 15 volts. Se sua bateria estiver com a tensão acima de 15 volts, significa que você pode ter um outro problema, que é o problema no retificador da sua motocicleta, que está jogando a energia do estator, ela não está sendo bem retificada ali pelo retificador, e está passando uma energia além do que deveria, causando assim uma sobrecarga na sua bateria, podendo gerar um problema futuro, ou até queimar. Falando de retificador, eu tenho um vídeo aqui no canal, onde eu explico sobre um problema que eu tive na minha motocicleta, causado justamente pelo retificador, que não estava fazendo a leitura correta, mandando a tensão adequada de 12 volts para minha bateria. E com isso eu tive diversos problemas. Se você quiser saber um pouquinho mais, eu vou deixar o vídeo aqui no card aqui em cima, para vocês darem uma olhada. O que é tensão, voltagem e corrente? Começando pela corrente, de forma bem simplificada, bem simplificada mesmo pessoal, a corrente nada mais é do que o fluxo de um elétron dentro de um condutor. A medida utilizada para esse conceito é dada em ampere. Eu gosto sempre de trabalhar com um exemplo, que fica muito mais fácil de se entender. Se a tensão é a pressão de água dentro da borracha, a corrente é o volume de água que passa dentro dessa mangueira. Em uma moto, a corrente é responsável por alimentar dispositivos, como faróis, buzinas e sistema de ignição. Vou falar agora um pouquinho sobre voltagem. A voltagem, ou tensão elétrica, são sinônimos. Ela é a diferença de potencial entre dois pontos dentro de um circuito elétrico. E a unidade de medida para essa grandeza é dada em volts. O que é CCA? O CCA é a medida utilizada para avaliar a capacidade de corrente que uma bateria tem, de fornecer energia a uma determinada temperatura. De forma resumida, é importante você entender que, quanto maior o CCA, melhor a qualidade daquela bateria. O que é RC? RC nada mais é do que a sigla para reserva de capacidade. Ela é uma medida da quantidade de tempo que uma bateria pode fornecer carga durante a sua vida útil, antes, obviamente, de ela ser completamente descarregada e perder totalmente a sua propriedade de servir como bateria. Outra coisa importante você entender é que, quanto maior o RC de uma bateria, maior a capacidade dela de armazenar energia. Teste prático. Seguindo o padrão com a moto desligada, a gente tem aqui entre 12,4 a 12,8. Lembrando que eu estou utilizando a escala de corrente contínua. Agora, vamos ver a moto e vamos ver os parâmetros novamente. Vamos lá? Ela pode passar de 14,5. 13,8, 13,7, 14,5. 14,4. Bateu. Veja que ela não passa de 14,4. Agora, eu vou tentar acelerar um pouquinho para ver, em alta rotação, se ela passa de 14,4. Aumentando a aceleração. Vamos lá. Aumentar aqui para que está 14,4 e paga. Ele não passa, olha. E para finalizar o vídeo, eu quero comunicar a vocês que já está no ar o blog do Brasil em Duas Rodas. Basta vocês virem no navegador de vocês e digitar www.brasilemduasrodas.com www.brasilemduasrodas.com Assim que vocês entrem na página do Brasil em Duas Rodas, de cara, você já vai ver lá o link para vocês baixarem o guia básico de manutenção para motocicletas. É gratuito. Basta vocês clicarem aqui, fazer download. Vai abrir essa aba aqui para vocês. E você vai ter acesso ao e-book gratuito. Basta preencher aqui e você vai ter acesso ao e-book gratuito. Descendo um pouquinho mais aqui, tá, pessoal? Vocês vão ter acesso aos últimos artigos que eu escrevi aqui para o blog, tá bom? Eu falei recentemente sobre a Zont 350 da Zont, que é uma motocicleta espetacular. Anteriormente, eu falei dos últimos lançamentos para 2024 do mercado nacional. Falei da bajagem que vem chegando no Brasil com motocicletas abaixo de 15 mil reais. Descendo um pouquinho mais aqui, vocês vão ler outros artigos que eu escrevi aqui no blog. Como pilotar em terra, 5 coisas sobre a KTM 1250, e aí por aí vai. Descendo um pouquinho mais aqui, vocês vão ter acesso a alguns e-books que são comercializados por mim. Alguns já estão prontos, outros ainda estão em fase de edição, outros de produção. Por exemplo, como superar a ansiedade no motociclismo já está completo, já está disponível para comercialização. Também tem esse e-book aqui que já está disponível para comercialização aqui no blog. Síndrome do Tudo do Carpo em Motociclista. Depois que eu sofri o meu acidente, eu tive que fazer a fisioterapia, eu descobri sobre essa síndrome que atinge milhares de motociclistas e muitos deles não sabem que tem essa síndrome. Muito interessante. Como eu falei, pessoal, alguns já estão completos, outros ainda estão em fase de produção. Mais abaixo aqui, vocês terão acesso um pouco sobre a resenha do que é o e-book, do que se trata, tá certo? Se vocês descerem mais um pouquinho, vocês vão ter acesso aqui ao meu perfil Quem Sou Eu, Da Onde Eu Vim e Minha Breve História no Motociclismo, tá certo? Subindo aqui, pessoal, na aba de pesquisa, vocês vão ter acesso aqui a diversos subtópicos. Por exemplo, na aba Download, você vai ter acesso aos e-books disponíveis para download gratuitamente. Aqui do lado, você vai ter acesso à loja do Brasil em Dois Rodas. Clicando aqui na loja do Brasil em Dois Rodas, você vai ter acesso a alguns produtos e itens comercializados por mim e outros indicados por mim. Muitos desses produtos não são criados por mim. Eu sou simplesmente afiliado. Você comprando através desse link aqui, eu vou ganhar uma pequena comissão que vai ajudar o blog do Brasil em Dois Rodas e o canal do Brasil em Dois Rodas. Mas aqui você tem um acesso completo a tudo. Tanto os e-books para comercialização, que são esses aqui, como eu falei. Mais abaixo aqui, você vai ter acesso a vestimentas, a peças e acessórios. Aqui, links para você comprar capacete, escolher verificar e definir qual é o melhor capacete para você. Botas, luvas, óculos, linha casual. Todos esses produtos aqui, pessoal, eu não sou o produtor. Eu não sou o criador. Eu só apenas indico. Você comprando aqui, você vai estar ajudando o canal e o blog do Brasil em Dois Rodas. E é isso, pessoal. Já está no ar o blog do Brasil em Dois Rodas. Como eu falei, basta vocês digitarem no navegador de vocês www.brasiloduasrodas.com www.brasiloduasrodas.com Se vocês gostaram do vídeo, já se inscreve no canal, deixe seu like, ative o sininho para receber as notificações e, claro, deixe seu comentário. Porque, como eu sempre falo, o comentário de vocês é o termômetro do canal. O comentário de vocês fomenta vídeos bacanas como esse aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!